Thriller do Michael Jackson completou recentemente 40 anos de existência e a maioria das pessoas, a maioria da mídia considera esse disco aqui uma obra-prima, menos eu. E eu vou explicar nesse vídeo porquê. Meu amigo e minha amiga, você conhece algum clube exclusivo que te dá a possibilidade de assistir a shows gratuitos e ainda frequentar os bastidores? Um clube onde você tem vídeos inéditos e exclusivos só para os membros? Séries inéditas, séries exclusivas, com especiais só para os membros? Você conhece um clube que tem uma proximidade tão grande que te dá o acesso a um grupo de WhatsApp onde você pode ter contato diário, exclusivo, comigo e com o Paulo Baron, por exemplo? Você conhece um clube que oferece ainda também descontos exclusivíssimos e sensacionais de livros e vários outros produtos? Pois é, esse clube existe e é o clube de membros exclusivos e VIP, né? O clube de membros VIP aqui do nosso canal. Um local repleto de material inédito, sensacional, que você vai simplesmente ficar abestalhado, vamos dizer assim, com a qualidade do que a gente tem apresentado lá. E quem já conhece o nosso clube realmente está se deleitando com um material exclusivíssimo. E você também pode fazer parte disso. Basta que você clique aqui embaixo em Seja Membro e escolha o seu plano. E aí você vai se divertir e vai se informar com realmente uma quantidade enorme de material, volto a dizer, inédito e exclusivo para quem é sócio, tá bom? Então não perca essa oportunidade. Clique aqui embaixo em Seja Membro, escolha o seu plano e divirta-se e informe-se. Beleza? É isso aí. Meu amigo e minha amiga, Thriller do Michael Jackson completou recentemente 40 anos do seu lançamento com o mundo inteiro dizendo que esse álbum é uma obra-prima, blá, 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 blá. Não pra mim. E eu vou explicar por quê. Não há um disco, e isso é inegável, que defina com precisão, e precisão que eu te falo de uma maneira bem apurada, a guinada radical que a música pop deu a partir dos anos 80. Não apenas na cabeça do consumidor, mas de toda a indústria musical. Não há um disco que tenha feito isso de uma maneira tão forte quanto o Thriller. Só que pra mim, ao contrário do que pensa o restante da humanidade, esse disco não é uma obra-prima como todo mundo a pregoa, como se fossem bilhões de papagaios repetindo palavras que foram incessantemente marteladas pela mídia. E eu vou explicar. É óbvio que a década de 80, ela continua a ser muito influente, eu diria que absurdamente influente, na cultura popular. E ainda mais na música em si. Não são poucos os artistas incensados, no momento, como o The Weeknd, como a Dua Lipa, só pra citar os mais famosos e mais idolatrados, que buscam, nos anos 80, as referências sonoras e estéticas, pra apresentar isso pra molecada hoje como se fosse novidade. E isso, evidentemente, só acontece independente das fontes e as referências que esses artistas usem, isso só acontece porque existe um disco chamado Thriller. Olha só que loucura. Esse álbum, ele surgiu em 1982, no final de 1982, ao mesmo tempo em que a New Wave of British Heavy Metal, o pós-punk, o black metal e o punk hardcore, eles estavam se entrelaçando. E foi nesse cenário, né, de música pop, junto com essa confusão toda, que o Michael Jackson apareceu com esse disco aqui. Obviamente que houve uma estratégia de marketing espertíssima em cima desse álbum. Tanto que, inclusive, a partir do lançamento dele, não se cogitou mais lançar qualquer disco que não tivesse pelo menos uns dois, três videoclipes como fórmula de sucesso. A indústria percebeu isso. Mas também houve uma outra estratégia de marketing muito poderosa. O sucesso desse disco levou a uma campanha midiática, insana, sem precedentes, pra incutir na cabeça de qualquer terráqueo, que você possa imaginar, que o Michael Jackson era o verdadeiro rei do pop. Incessantemente, o tempo todo, essa coisa do Michael Jackson é o rei do pop. Michael Jackson... Isso aí ficou martelando na cabeça de todo ser vivente no planeta e, de uma certa forma, comprovou, claro, por uma via um pouco mais suave, aquele horrível ditado que diz que uma mentira contada um milhão de vezes acaba se tornando uma verdade na cabeça de gente que tem uma capacidade de raciocínio muito pequena. Não importava, ou não importou, e não importa ainda, que cada álbum que o Michael Jackson lançou depois do Thriller, não apenas foram trabalhos de uma qualidade inferior, em termos de repertório, e até mesmo em termos de produção, e, principalmente, em termos de vendas. E também não importa que o Michael Jackson teve um fim de vida absolutamente melancólico, tristemente megalomaníaco e cercado de escândalos aterradores. Na cabeça dos fãs, nada disso importa. O que importa é que o Michael Jackson era, é e sempre será o rei do pop. Né? Aquela coisa martelada. E ponto final pra essa turma aí. E é por isso que o meu intuito, nesse vídeo, é oferecer uma linha de raciocínio diferente. Muito distante da babação de ovo generalizada na mídia e na cabeça dos fãs. Fãs, como sempre, muito pouco pensantes. E isso engloba também o restante da humanidade. O que eu quero mostrar com esse vídeo, é que o Thriller só é uma obra-prima incontestável para uma imensa maioria de pessoas e profissionais que jamais ouviram o álbum inteiro de ponta a ponta. Essa turma só se apega ao imenso e inegável sucesso que os clipes de Beat It In, Beat It e da Faixa Título conseguiram. Eles só pensam nisso. A ponto de toda essa turma ignorar que as outras canções do disco são apenas medianas, no máximo. E eu posso falar isso porque, além de eu ter a edição original americana do disco, eu tenho essa edição especial de 25º aniversário. Então, é um disco que eu conheço muito bem. Faça um exercício. Esqueça as três canções que eu citei. Esquece. Esquece os videoclipes. Esquece Thriller, Beat It e Billie Jean. Esquece as músicas e esquece os videoclipes. Concentre-se em ouvir com atenção e uma certa isenção às outras canções. Comece, por exemplo, por Wanna Be Starting Something, que pegou a base rítmica que todos nós já tínhamos ouvido daquela primeira geração do rap, misturou com um naipe de metais tentando emular o Earth, Wind & Fire. Acrescentou umas backing vocals com uma abordagem de canto muito próxima do Afrobeat, repetindo o título da canção e colocando um monte de yeah e yes. E tudo isso soa como se fosse um mantra muito monótono no qual o Michael Jackson soltou frases a esmo. É uma canção que, na verdade, é uma... Como é que eu vou dizer? É uma canção que é uma colcha de retalhos, de um monte de referências de trabalhos anteriores do produtor, o Quincy Jones. Se você acompanhar o trabalho do Quincy Jones pré-thriller, você vai notar que todos esses elementos estão na discografia do próprio Quincy Jones. Aí, vamos para a canção seguinte, que é Baby Be Mine. É uma boa canção? É, sem dúvida. Mas ela é completamente derivada de Rock With You, que foi apresentada no disco anterior. Esse, sim, uma verdadeira obra-prima, que é o Off The Wall, de 1979. Essa edição, inclusive, é sensacional. Olha que legal. É, que bacana. Legal, né? É, pois é. Esse disco, sim, é uma obra-prima. E o que acontece? Por que que Baby Be Mine, ela, de uma certa forma, é derivada de Rock With You? Por quê? Porque ela apresenta os mesmíssimos elementos, até mesmo a chamada de bateria na introdução, é a mesma. Baby Be Mine tem a mesma chamada de bateria na introdução de Rock With You. Você pode prestar atenção nisso. Você já reparou que ninguém cita Baby Be Mine quando fala do thriller? Você já reparou nisso? E cita muito menos as semelhanças que existem entre Baby Be Mine e Rock With You? E sabe por que ninguém cita isso? Porque ninguém prestou atenção. Ninguém prestou atenção em Baby Be Mine e ninguém prestou atenção nessas semelhanças que existem. Por quê? Porque todo mundo só prestou atenção nas três músicas dos videoclipes. Aí você pega, por exemplo, a música seguinte, que é The Girl Is Mine, que tem a participação do Paul McCartney, que é uma baladinha muito da xexelenta, né? Tem um swingzinho ali que só entrou porque o Michael Jackson queria retribuir a gentileza do convite que o Paul McCartney tinha feito pra ele tempos antes pra ele participar da gravação de uma canção que depois foi incluída nesse disco do Paul McCartney aqui, o Pipes of Peace, que é a canção chamada Say, Say, Say. The Girl Is Mine é muito fraca, é medíocre, é praticamente um pastiche espertamente modificado de uma outra canção maravilhosa do passado, que é Try A Little Tenderness do Otz Redding. Faz um teste, ouve The Girl Is Mine e depois ouve essa música do Otz Redding e você vai sacar as grandes semelhanças que existem entre as duas. Claro que tudo em Baby Be Mine foi bem disfarçado pra exatamente mascarar essas comparações. Inclusive, você pegar, por exemplo, que na Baby Be Mine tem até direito a um diálogo curto e muito bobo entre o Paul McCartney e o Michael Jackson na canção. Uma canção bobinha que passaria incógnita, as pessoas não notariam essa música se ela tivesse sido gravada em algum álbum de algum cantor de R&B da época e sem a presença do Paul McCartney. É uma canção normal, só que receber alguma atençãozinha por causa da presença do convidado ilustre. Pra você ter uma ideia, até o próprio Michael Jackson sabia que essa música era fraca porque ele jamais cogitou de tocar essa música ao vivo. Outra canção bem medíocre desse disco é Human Nature, que é uma canção que poderia estar escondida em qualquer disco do Toto. Aliás, essa música ela foi composta originalmente pelo tecladista do Toto, o Steve Porcaro, que ele inclusive, aliás, tanto o... não só ele compôs essa música como nessa canção no álbum a banda de apoio é exatamente o Toto. Aliás, essa canção tem uma história muito boa. Ela não entraria no thriller, tá ok? Não ia. Ela entrou por acidente. Por quê? Porque o Steve Porcaro, que é o autor da música, o tecladista do Toto, ele gravou uma demo dessa música na mesma época em que os caras estavam mixando um dos grandes sucessos do Toto que é aquela canção chamada Africa. E aí o Steve Porcaro mostrou pro recente da banda e os caras não toparam gravar. O papo morreu ali. Quando Quincy Jones pediu sugestões de canções que pudessem ser usadas no thriller pro outro tecladista do Toto, que era o David Page, o que que aconteceu? O Steve Porcaro gravou algumas músicas do David Page na mesma fita cassete em que ele tinha gravado a demo de Humanator, tá? Só que do outro lado. E ele colocou uma marca na fita dizendo, olha, essas músicas é que o Quincy Jones tem que ouvir. Beleza. Foi enviado a fita pro Quincy Jones. O Quincy Jones ouviu as músicas do David Page e recusou todas. Falou, não é isso que a gente quer, blá blá blá, tal, isso aqui, blá blá blá. E ele deixou a fita, lembre-se, era uma fita cassete, ele deixou a fita rodando. Ele ouviu as músicas, não gostou de nenhuma, mas deixou a fita rodando. Só que o gravador naquela época, ele tinha um auto-reverse, ou seja, na hora que você terminava de ouvir a fita, o auto-reverse fazia com que você ouvisse o outro lado da fita. E aí o Quincy Jones lá estava trabalhando, quando de repente o auto-reverse funcionou e começou a tocar a demo de Human Nature. E aí o Quincy Jones teve um estalo, ele falou, cara, é essa música que a gente precisa ter no disco. E aí o que acontece, ele resolveu trabalhar em cima da ideia da demo que o Steve Porcaro tinha feito, e aí a música surgiu, inclusive, com uma outra letra, que o Quincy Jones pediu para refazer a letra. E aí essa música entrou no thriller. E essa, meu amigo, minha amiga, essas histórias a respeito de Human Nature são apenas algumas que eu conto, sabe onde? No clube de membros VIP, que você pode clicar aqui embaixo e seja membro e ser sócio, porque lá eu trago vários vídeos inéditos, exclusivos para quem é sócio, conto um monte de histórias que eu não vou contar evidentemente em lugar nenhum, tem séries novas, tem aposto que você não sabe exclusivo para lá para o nosso clube, tem desconto dos nossos parceiros, você pode assistir a shows na faixa, nos bastidores, tem um monte de material inédito que você pode clicar aqui embaixo e seja membro, escolher seu plano e se divertir com esse monte de vídeos e um monte de informações que eu tenho certeza vai ficar de queixo caído. Tem uma outra canção desse disco aqui que eu particularmente acho muito legal, que é PYT, que é Pretty Young Thing. Essa música é legal, inclusive o título dela veio, cara, de uma etiqueta de uma lingerie que a patroa do Quincy Jones tinha comprado e aí ele pegou esse título e ele resolveu tentar compor uma canção em cima desse título. Só que se você prestar atenção, PYT, né, Pretty Young Thing, ela é um decalque de outra canção desse disco aqui, a famosíssima Don't Stop To Get Enough compara as duas. E você vai perceber que até mesmo as duas músicas têm uma introdução meio sussurrada, a levada é praticamente a mesma, a atmosfera inteira da canção remete a Don't Stop To Get Enough. E pra você ter uma ideia, essa é uma outra canção que o Michael ele demonstrou um grande desprezo na hora de escolher o repertório dos shows, essa música nunca foi tocada. E aí, o Thriller termina com uma balada fraquíssima, excessivamente açucarada, intitulada Delayed In My Life, que soa até hoje como se fosse uma música que o Steve Wonder tivesse deixado de fora de alguns dos discos dele. Eu ouço essa música, por exemplo, eu tenho a sensação de que o que o Michael Jackson e o Quincy Jones tentaram fazer aqui foi uma espécie de um arremedo daquelas canções maravilhosas que o Bert Baccarat tocava pra que a Dionne Warwick cantasse. E evidentemente, com um apelo radiofônico que essa balada aqui nunca recebeu. Agora que você ouviu todos os meus argumentos, reouça o thriller e veja se eu não tenho razão quando eu digo que esse álbum aqui ele foi superestimado e está bem longe de ser a obra-prima que a imprensa, que a mídia fica abartelando o tempo todo na cabeça dos fãs e os fãs evidentemente acreditam nessa história. Reouça o disco e comenta pra mim o que você achou reouvindo o disco se você continua com a mesma impressão que você sempre teve. Pois bem, meu amigo e minha amiga, então um abraço e saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos e até o nosso próximo vídeo aqui. Valeu!